Três pessoas foram presas depois de serem flagradas, atuando no desmanche de veículos em Joinville. Isabela Corrêa vai trazer os detalhes pra gente. Oi, Isabela. Oi, Lucas. Um bom dia pra você novamente, a todos que nos acompanham. Pois é, essa operação aconteceu ontem aqui em Joinville, no finalzinho da manhã. A Polícia Civil já estava de olho nesses três suspeitos, porque já tinha recebido uma denúncia de que esse crime de desmanche acontecia em uma região aqui de Joinville. Então, eles já estavam de olho, acompanhando e só aguardando o momento mesmo de fazer o flagrante. E assim foi feito ontem pela manhã. Quando os policiais chegaram ao local, eles se depararam com um carro que estava sendo desmanchado. Esse carro tinha já registro de furto e, além dele, um outro também foi encontrado com registro de furto e também já com peças separadas pra essa revenda que é ilegal. Esses suspeitos tentaram fugir, não conseguiram. E, de acordo com a Polícia Civil, ele já tem passagens pela polícia. E um deles até mesmo tinha já um mandado de prisão. Ele cumpria prisão preventiva domiciliar. Tava com tornozeleira e, mesmo assim, praticando esse crime. Eles foram presos, é claro, em flagrante, e foram encaminhados ao presídio aqui de Joinville. Mas foi uma grande operação que mobilizou, então, a Polícia Civil aqui de Joinville durante a manhã de segunda-feira. Eu volto com vocês.